Aqui na Vila, antigamente, eles faziam muito filhos, igual a vizinha que eu tenho aqui, Madalena, que teve 17. Mas hoje em dia, não. As pessoas que nascem aqui na Vila, as crianças, já é digital influencer. Brenda Isadora, 2 milhões de seguidores. Influencia o quê? A comer. Ela posta coxinha, ela posta lasanha, ela posta milk shake, ela posta cuscuz com ovo e bacon. Mas é uma influenciadora digital. Brenda Isadora, que vai ter um irmãozinho que vai nascer agora, filho de André, que também é influenciadora digital, que é a mãe de Brenda Isadora, que tem meio milhão de seguidores, faz stories de calcinha, que ganha, até de absorvente. Até absorvente, ela faz público, entendeu? E o menininho que tá na barriga de André, irmão de Brenda Isadora, já vai nascer com o Instagram pronto, com 20 mil seguidores. Aí, quando o menino nascer, vai dar aquele zum, 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 na rede social que o povo adora ver nascimento. Tome um milhão de seguidores. É mais um influenciador digital que chegou ao mundo. Ninguém trabalha mais, não. Quer dizer, ops, trabalham. Porque isso é uma profissão. Esse bestog é mais que você. Mamãe, inclusive, ei, mamãe. Vai, hein? Filho da André já tá nascendo, bora. De novo o arroba, que é melhor do que fralda pra eles. Olha o fofoqueiro onde é que tão. Ê, mulher! O que é que tá rolando? O que é que tá rolando? Sabe o que eu acho, Simone? Eu acho você muito cara de pau. Toda vez que você chega aqui, já percebeu que você é a mais fofoqueira da rua? Não, meu filho, eu sinto muito. Eu observo muitas coisas, né? Não, você observa, não. Você investiga. Você investe trabalhando, se assai? Eu observo, sim. Quer saber agora o que tem na barriga da mulher? Que palhaçada, gente. Não, meu filho, mas... Ah, vai mais pra lá que você tá. Ela não sabe quem é o pai. Mulher, mas todo mundo sabe que o pai é o marido dela, que é o Alisson, que é o pai de brandizadora e de menino. Sim, meu anjo, mas ela tem dois filhos, né? Agora já é o terceiro. Você sabe o último e o terceiro? E a pessoa quer ter vários filhos. Namora demais, coisas que você não tá fazendo. Viver sabendo da vida dos outros. Eu não vejo você, nem você, nem você, indo ajudar o chá de bebê, sabe se ela tá prestando de fralda pro menino. Agora falar da vida dos outros e não tirar o bigode, você sabe. Problema dela, problema dela, porque se ela emprenha ou arruma o macho, ela tem que ir arcar com essa sequência. Ih, tá queimada do sol, foi pra praia, não foi? Porque eu fui pra praia, né, meu anjo? Pra praia ela vai, entendeu? Dinheiro pra ir pra praia ela vai, agora pra comprar uma fralda pra menina que tá lá que tá falando da vida dos outros, como ele toma vergonha, a mulher. Procurei saber quem é o pai, papai, pedir as coisas. É o pai dela, é o pai dela. Ah, meu Deus. Por que eu, meu anjo? Não vou dar fralda a ninguém, não. Ajudar a menina no chá de bebê, nenhuma de vocês fazerem isso e ficam sentadas, meu de imposto, no sol quente desse. E a senhora fazendo o que? Uma missa não tá rezando? Eu vim só escutar pra contar pra Rodréia. Não vai dar tempo mais não, que a bichona vai parir. Não, mulher, vai dar tempo sim, tá tudo certo, porque vocês são uma mulher sem fé, né? É isso que dá no ir pra igreja. A desculpa da barrigada, ela foi muito tarde, meu filho. Pega a língua que vocês usam pra falar e vão ajudar ela, bora, deixa que te convença, vai dar tempo sim. Você é o pai dela por aqui, ela vai dar tempo. Não, não sou pai não, mas sou amiga, fofoqueira velha, entendeu? E a sua filha é do pai, entendeu? Que a sua filha não tem nada a ver com o seu marido. Entendeu, hein? Agora a dela não faz dieta, por isso que tardou ver a gravidez dela. E você ainda quer defender. Essa fofoqueira da vila não vale nada, principalmente Simone. Tava descendo o cacete em Andréia, mãe de Brenda Isadora. Não deixo, porque é minha melhor amiga de infância e sabe todos os meus segredos. Só eu posso falar dela, mas ninguém. Falou! Falou! Vamos na casa de Andréia, vamos comigo, rapidinho. Sabe como é que tá nesse chá de bebê, hein? E a sua coqueira já tava dizendo que não ia dar certo, acredita? Por que não ia dar certo? Ah, não inveja, fiquei querendo rir, mas fui lá e defendi. Cadê sua mãe, hein, Brenda? E aí, como é que tá tudo, hein? E quem é que tá antipática hoje? Quer dizer, tá todos os dias, né, hoje tá mais. Tô ansiosa. Tô ansiosa por ter meu irmãozinho. Me diga uma coisa, Brenda, você vai ter ciúme do irmão novo? Vou. Por que, meu amor? Eu só quero a minha mãe. Pra mim, eu não mandei ela engravidar com outro menininho, não. Mas você não manda, não, debochada. Entendeu? Você só obedece. Então agora eu vou ficar na sua casa. Não, não vai, meu amor, porque a dispensa lá é pequena. Entendeu? Por que que tem? Tem que você devora até a dispensa. A casa é minha, meu amor, eu faço o que eu quiser. Não, não é não, minha linda. Eu posso até chamar minha família. Fala, corta ela. É bom que o programa é isso, que a gente corta e fala do povo. Andréia! E aí? Um bom cheio de peixe é esse? Botando bom ar, rapaz. Um bom ar que não funcionou. Entendeu? Péssimo ar. E aí, mulher, esse chá de bebê, hein? Não fale não que atrasou tudo. Senta aí. Atrasou o quê? A mulher da decoração ainda não chegou. Você melhorou da gegevite? Você tava podre a boca um dia desse. Melhorei, graças a Deus. Foi ótimo, a pessoa tava comentando. É bom, porque isso é um comunicado importante. Viu todo amigo que tiver malalito, vocês podem ir lá e dizer. Porque a gente nunca diz. Esse pessoal tem muito assunto pra falar no rosto da gente. Voltando pro assunto, então o que a gente pode fazer pra ajudar? O que eu quero ajudar? Sabe por quê? Porque estavam tudo falando mal de você lá. Simone, Dona Cissa, Mônica, tudo descendo cacete. Menina, você soube da descoberta da gravidez da Déa. De repente apareceu grávida. Tudo desculhamando dizendo que esse chá de bebê não ia sair. Aí eu disse que tomei as dores, foi. Mas ela colocou uma exigência no convite, que tem que ser fralda da pão. Da boa, da boa. Criou brandizadora no guardanapo. Mas o que esse é diferente? O que é que é diferente? O que tem diferente dos outros? Vem com duas cabeças indo. O que? Filho do Avatar? Não, mas tem que ser exigência mesmo, Carlinhos. Gente, chega ali e conversa. Conversamos demais. Falei o seguinte, eu vou organizar. Relaxa aí, né, Paulo? Amanhã eu passo lá, dou uma geral, olha o que tá faltando, vou ajudar. É porque amanhã cedo eu vou ter que ir no salão. Fazer o quê? Arrumar, né, Carlinhos? Vai pra ter menino que precisa arrumar. Vai descabelar toda, vai gritar alvoro. Vai ficar feia, tirar foto feia. Sim, mas isso é uma coisa que você já faz desde criança. Vai mudar isso agora por quê? Olha como essa vila é aleatória e do nada surge uma grávida. Olha o fundo, olha como tá bonita. Ó, é a Déia, a mãe de Brandes adora. Fazendo um book na vila. Mamãe! Ei! Mãe! O filho da Andreia tá pra nascer. Já nasceu? Não, tá pra nascer, mamãe. Essa bechada. Agora eu tô me perguntando, do jeito que a Andreia é trambiqueira. Essa é a história de fazer permuta das coisas do quarto do bebê. Será que esse quarto vai sair mesmo do jeito que ela espera? Então, os móveis chegaram. Vamos montar. Aí... Não sei como vai ser a minha reação, meu Deus. que lindo, meu Deus. Que lindo, meu Deus do céu! Oh, Fai, mãe. Vem ver. Quarto do filho da Andréa. Ó. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou. Eu gostei do azul. Ficou bom mesmo. Tá jóia. Ai, gente, a Andréa é engravida, mas parece que sou eu, sabe? Tô numa ansiedade terrível. Não pare de me encossar. A Vila tá parecendo um corpo de bombeiros. Todo mundo esperando pra ver se esse menino nasce pra correr e ir pra maternidade. Porque é assim, gente. É o novo herdeiro da Vila. Vamos lá, Zanetti. Chão, menino! Aí, eu acho que o carro quebrou, viu? Ah. Logo na hora que você tá pareada, viu, meu amor? Tá ruim, viu? Bem na hora que a senhora tava agoniada, mãe. E agora, hein? Não é possível, não. Tá ruim, meu amor. O negócio aqui, viu? O carro quebrou bem na hora de você ter o menino. Era pra mim tá lá já? É mesmo, viu? Tem que ligar pra alguém, hein, Brenda. Carlinhos Maia. Ah, eita, o Carlinhos mesmo, Brenda. Agora rápido, que eu tô atrasada. Desce do cavalo pra curtir no paredão. 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 Carlinhos, a gente tá aqui no meio da estrada. O carro parou. A minha mãe tá desesperada. E já deu na hora dela tirar o nenê. Incapaz dela estourar a bolsa dela aqui, meu filho. Eu tô desesperada aqui. Vem ajudar a gente. Lucas! André, tá vindo bebê do carro! Brindisadora disse que André tá vindo bebê agora. Se ajeita aí. Vamo lá ajudar. Ai, meu Deus do Instagram. Falou. Vai nascer, viu? Filho da André. Avisse a todo mundo. Eu tô em maternidade. Deixa o fogo pra lá, mulher. Tem problema. Vem com as costas, meninas. Solta os cabelos. Lindos louros e morenos. Ei, peraí, peraí. Tão fazendo pé aí, hein? Peraí, peraí, peraí. Acabei de saber que André vai ganhar menino. Quem tá indo pro hospital? Quem tá aí de carro? Quem tá活ando? Quem vai ganhar dinheiro pra ele? Eu tô genérico, filha da filha! Genérico! Vamos, né? Quem vai dar isso? Calma, menina Zaldoga, a gente tá indo, qual lugar que você tá, hein? A gente tá sim, na estrada, venha logo, rápido, antes que a bolsa estoure, meu filho, venha logo. A gente vai colocar essa batinha lá no banheiro, sem o sutiã, sem calcinha, viu? Vamos, quer que eu lhe ajude? Vamos, vamos. Vou assistir o parto, ver meu filho poder pegar, confiar em Deus e dar tudo certo lá. Deixa eu ver se eu viu, que eu dei tudo certo. Eu vou pra lá, meu irmão, não precisa aprender nada pra lá. Deixa eu ver se eu não desmaiar, não. Aqui, aqui. 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 Onde tem criança, você sabe, né? A paz, a tranquilidade, a esperança, a vida, né? É muito bom ter as crianças do nosso lado, porque ela representa Jesus nas nossas vidas. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tupim. Ô, mulher, comida do acompanhante. É. Vai sobrer só o osso. Mulher? Não deixa o osso, porque vai comer o osso. Devagar, pra não assustar a criança. Chegou agora. Ela sabe que foi importante pra ela, né, porque é o terceiro filho, ela não para de fazer filho, a gente nem percebe, não tá grávida. E ela é quem age os anos, eu também tenho quatro, mofim. E nasce dos peitos, é? Não pode rir não, gente, tá sério. Qual que é os pontos dela? Doeu, doeu. Doeu não, mãe, foi cesariana, eu paguei. Você é mentirosa, mulher, tava topada de dores. Vamos saindo que agora eu vou conversar um pouquinho com elas também. Já vou assustar alguém comigo. Bora, 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 bora. Tá enxada, madame, tá enxada. Tava dizendo ali fora, sabe gente, que a felicidade da gente ter construído uma amizade tão verdadeira, sabe, e sentir que... Que a gente tá juntos E que É mais um filho dela que pra mim É como se fosse meu filho Porque é o filho da minha melhor amiga Que sempre esteve comigo E ter filmado esse nascimento Pra vocês Só é a prova que a gente chegou No caminho certo, né amiga? E juntos, sempre juntos E é isso Vocês estão assistindo Verdadeiramente algo real Então espero que vocês sintam Todo o nosso amor E a todas as mamães E as futuras mamães E a quem pensa em ser mãe Saiba que é A virtude mais bonita do ser humano Pelo menos pra mim Então eu tenho muito orgulho De estar aqui hoje Dividindo com vocês a felicidade De mais um herdeiro da vila Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações De dois corações Um só se fez Tem que fazer o Instagram Desse menino Já pra ontem Que? Já nasceu o famoso Até a próxima Gente, só vai visitar o meu irmão Com aqueles que pagarem Me dá o dinheiro 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 Tô muito mão de vaca, entra logo pra ser meu irmão.